Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera nordestina, o papo agora não é querer entrar em polêmica, não é nada disso, mas eu sei que a torcida nordestina em si, fica sempre se debatendo, quem é o melhor nordestino? Quem é que tem o time mais forte no nordeste? Quem é isso, quem é aquilo? Estão sempre querendo saber quem é o melhor, toda vez tem esse papo, da história, disso, daquilo. Bom, eu não vou entrar em história, quem tem a maior história, o papo não é esse. Eu vou fazer aqui agora uma análise para 2024. Estamos em janeiro, no final de janeiro de 2024. Já estão aí no final da preparação, da pré-temporada. Pré-temporada que aqui no Brasil acaba sendo de 10 dias só, porque depois já começam os jogos, mas acaba continuando a pré-temporada ainda dentro dos campeonatos estaduais. Mas, eu vou fazer uma análise aqui, eu vou dar minha opinião, sobre esse início de 2024. Quem são os nordestinos, ou quem é o nordestino que tem, neste momento, o melhor elenco, tendo a meu amigo, torcedor nordestino? Não é melhor time. Não é melhor time. É quem tem, neste momento, hoje é dia 24 de janeiro, quem tem, quem montou, até esse momento, a janela, ainda está aberta, então ainda pode ter saídas e chegadas. Então, quem tem, até este momento, o melhor elenco? E por que eu estou fazendo exclusivamente elenco? Porque, na minha opinião, se eu for falar, quem é que tem o melhor time do nordeste? Neste momento, eu acho que não dá, não tem muito o que comparar. O melhor time é o Fortaleza. Não tem muito o que falar, porque o Bahia está montando um time. Porque se você for pegar o Bahia de 2023, não dá nem para começar. Vamos ser sincero? Ah, mas ele goleou o Atlético. Porra, mas quase que não cai. Então, não dá para você pegar o Bahia de 2023. E você não dá para pegar o Vitória, que estava na Série B. Então, se você for falar de time, não tem discussão. O melhor time é o do Fortaleza e acabou. E não dá para você comparar com o Esporte Ceará, que estão na Série B. Então, o que eu vou falar aqui, o meu ponto de vista, a minha comparação, é entre elencos. Quem montou o melhor elenco para esse início de temporada? Vale lembrar que na metade do ano, tem outra janela. E a janela atual ainda não fechou. Então, pode variar. Beleza? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor nordestino. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, dê o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezinha com uma Galena, aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que está do lado de compartilhar. Beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, nessa moral para o canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá, cara. Eu vou fazer esse vídeo sobre o Nordeste, mas eu também vou fazer um vídeo igual a esse, sobre o Sul, sobre o Sudeste. Eu também vou fazer, tá? Não vou fazer um vídeo exclusivo para o Nordeste. Ah, você está fazendo para o Nordeste para você ter like. Não, eu estou começando pelo Nordeste, mas eu vou fazer um vídeo parecido com esse, do Sul e do Sudeste. De repente, no Sudeste, como tem muito mais time, de repente eu faço separado. Apesar que Minas só tem dois, né? Pode ser a série A. Mas aí, comparar com os times paulistas, quatro paulistas, quatro cariocas, serão dez times. Pode ficar um vídeo muito longo, mas aí eu vejo como é que eu faço. Esse aqui é o primeiro que eu vou fazer. Então, vamos lá. Amigo torcedor nordestino, eu não vou colocar, nessa minha comparação de quem tem o melhor elenco, eu não vou colocar os times do Nordeste que estão na Série B. Porque nitidamente, vai ficar desproporcional. Vai ficar desproporcional. Não vai dar para me comparar o Fortaleza e o Bahia, principalmente o Fortaleza e Bahia, com o Esporte e o Ceará. É outra realidade, é outra situação, é outra finança, é diferente. Então, amigo torcedor do Ceará e do Esporte, não me leve a mal, tá? Mas é pé no chão, sem mentira, sem iludir, sem nutelice, sem vitimismo, tá? Não dá para me colocar, fazer uma comparação, nesse momento do Esporte do Ceará, com os times que estão na Série A. Ah, Magalhães, mas talvez pudesse fazer com o Vitória. Sim, talvez pudesse. Mas aí, irmão, não vou colocar Esporte-Ceará. Eu vou até fazer um vídeo sobre o Nordeste, em relação à Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, sim, eu vou falar de Ceará-Esporte, que são aí os principais que se possa ter, né, para brigar, para chegar à Série A. Então, eu posso até fazer essa comparação de Ceará-Esporte. Mas, nesse momento, os clubes da Série A. Os clubes da Série A são Vitória, Bahia e Fortaleza. E como eu disse no início, eu não vou falar de time. Porque, na minha opinião, não dá para comparar time hoje com Fortaleza. Time do Fortaleza é melhor do que o do Bahia e do Vitória. Por quê? Porque está na prática. O Bahia, você não tem a menor ideia. Ainda está sendo montado. E o Vitória é a mesma coisa. Beleza? Então, não é time. É elenco. Então, vamos lá, cara. Por onde que eu estou fazendo a pesquisa? Eu fui dar uma olhada nos sites dos clubes. Mas, infelizmente, os sites dos clubes são desatualizados. Parece que a parte de imprensa dos clubes não atualizam o seu elenco. Olhei em um monte e não atualizam. Eu vou te dar um exemplo só. Eu fui olhar no site do Fortaleza, não tem o goleiro Santos. Não atualizam. O Santos não pertence ao Fortaleza? Então, eu preferi procurar outros sites e cair aqui. Não me patrocina, não me dá dinheiro, não me dá nada. Mas eu tenho que falar por onde eu estou olhando. Até para se você for retrucar alguma coisa, você dá uma olhada nesse site também e vai ver que eu não estou mentindo. Eu estou olhando pelo Sofascore, tá? Eu estou olhando pelo Sofascore, que esse Sofascore, quase que é isso que se fala o nome, tem tudo sobre o clube, né? Tudo. Jogadores que chegaram, jogadores que saíram, tem tudo. Então, eles têm um mapeamento muito bom, legal. Então, eu estou olhando, estou olhando pelo Sofascore. E esse Sofascore, pelo que parece, é de graça. Você não tem que pagar nada, tá? Por isso. Então, eu estou olhando o elenco desses times por aí. E eu dei uma olhada antes de fazer esse vídeo. E eu acho que se estiver faltando alguma coisa, é muito pouco em relação a jogador. Então, eu vou começar essa minha comparação e ao final eu vou dar a minha visão. Setor por setor. Defesa, meio, ataque, meio, defesa, e lá os goleiros. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui começar pelo Vitória. Vamos pegar os atacantes do Vitória. Até esse momento, por esse site, Sofascore. Tem o Luan, aquele mesmo Luan, do Grêmio, que é... Sinceramente, o Luan não está com biotipo nenhum de jogador de futebol. aí tem Léo Gamalho, Alejandro, Yuri Castilho, Zé Hugo, Caio Dantas, Eric Castilho, e Matheus Gonçalves. Esse são os atacantes do Vitória. Aí você vai aqui, eu vou aqui no Bahia. Vamos aqui pro Bahia. Bom, os atacantes do Bahia, Biel, Ademir, Everaldo, Rafael Ratão, Everton, aí está aqui, é, Lucas, Lucas Santos, José Alifer Pires, Correia, até dá uma olhada aqui, quem é, porque eu não sei quem é não, até dá uma olhada aqui quem é, 18 anos, é da base, né, é da base, é, deixa eu ver esse outro aqui, esse Lucas Santos, 19 anos, deve ser da base também, e Cauã, Davi, deixa eu dar uma olhada aqui, 20 anos, é, não tem nem ali, é, 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 muita, muito o que falar. Então vamos lá, Biel, Ademir, Everaldo, Rafael Ratão, Everton, e esses garotos da base, esses são, os atacantes que está aqui, os atacantes, que está aqui, é, no Sofarticor, e aí eu vou, para o Fortaleza, vamos lá para o Fortaleza, aqui, no Sofarticor, no Fortaleza, só tem 3 atacantes, só que isso aqui, para mim ter errado, porque o Pedro Rocha, não é meia, o Marinho, não é meia, tá, é, então, tem alguns aqui, que não são meias, então eu vou colocar aqui, tá, é, 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 esse, Emmanuel Matuca, também, acaba não sendo, muito, mas eu vou colocar, o, o, o Kevin Andrade, também, atacante, joga mais como, 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 atacante, cara, eu vou colocar, o Marinho, o Pedro Rocha, e o Kevin, como atacante, para ficar 6, então vamos lá, ataque, Thiago Galhardo, Martim Lucero, Moisés, Marinho, Pedro Rocha, e Kevin Andrade, então, Thiago Galhardo, Martim Lucero, Moisés, Marinho, Pedro Rocha, e Kevin, Fortaleza, Bahia, Biel, Ademir, Everaldo, Ratão, Everton, e mais 3 garotos da base, e, no Vitória, Luan, Léo Gamalho, Alejandro, Yuri Cachilho, Zé Hugo, Caio Dantas, Eric Cachilho, e Matheus Gonçalves, bom, na minha opinião, olhando, os ataques, olhando os ataques, na minha opinião, o melhor ataque, é do Fortaleza, os nomes, tá, os nomes, do Fortaleza, são melhores, na minha opinião, do que o ataque, do Bahia, tá, e, do Vitória, tá, ah, Magalhães, em relação, aos atacantes, do Bahia, e do Vitória, bom, em relação a Bahia e Vitória, os atacantes do Bahia, são melhores, do que o do Vitória, então, na minha opinião, em relação ao ataque, o Fortaleza, leva vantagem, os atacantes, para mim, do Fortaleza, são melhores, do que, os atacantes do Bahia, tá, até esse momento, e o do Bahia, melhor, do que os atacantes, do Vitória, agora, vamos, para o meio de campo, vamos aqui, para o meio de campo, do Vitória, bom, o meio de campo do Vitória, tem Osvaldo, veterano Osvaldo, Everaldo, Daniel Júnior, Caio Vinícius, William Oliveira, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, e Dudu Rodrigues, Osvaldo, apesar que Osvaldo, também joga de atacante, né cara, mas, Osvaldo, Everaldo, Daniel Júnior, Caio Vinícius, William Oliveira, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, e Dudu Rodrigues, vamos aqui, para o meio de campo, do Bahia, meia do Bahia, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Juba, Tassiano, Caio Alexandre, Diego Rosa, Rezende, aí aqui está, Cittadini, Iago Felipe, Jota, e Roger Gabriel, esse é o do Bahia, repetindo, meio, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Juba, Tassiano, Caio Alexandre, Diego Rosa, Rezende, Léo Cittadini, Iago Felipe, Jota, e Roger Gabriel, meio campo, do Fortaleza, aí eu vou tirar o Marinho, que eu botei, no ataque, eu vou tirar o Pedro Rocha, que eu botei no ataque, eu vou tirar o Kevin, que eu botei no ataque, então, meio, Pikachu, Pochettino, Machuca, Caleb, Luquinhas, que chegou agora, Hércules, Zé Wellison, Sacha, Jussa, Pedro Augusto, Cauã, e Amorim, bom, é, cara, uma parada indigesta, nessa briga aí, obviamente, o meio campo do Vitória, não dá, é o mais fraco, dos três, agora, é uma parada indigesta, o meio campo do Bahia, com o meio campo do Fortaleza, é uma parada indigesta, é uma parada indigesta, mas se você for pegar por nome, se você for pegar por nome, tá, e você for montar ali, o meio campo com quatro jogadores, na minha opinião, o meio campo do Bahia é melhor, tá, elenco, elenco, tá, se você for pegar, se você for montar, um exemplo, com quatro do Bahia, você vai pegar, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, e Caio Alexandre, esses quatro, e aí, se você for pegar, o do Fortaleza, tu vai pegar ali, deve pegar, deve ser, Sacha, Sacha, Zé Welleson, Luquinhas, e Pochettino, ou, Luquinhas e Caleb, é um grande meio campo, com qualidade, com marcação, com toque de bola, o Luquinhas joga muita bola, muita bola, muita bola, mas, na minha opinião, o meio campo do Bahia, leva, os nomes, leva, uma, vantagem, na minha opinião, em relação, ao do Fortaleza, mas, isso tudo, é hipoteticamente, isso tudo, sem ver jogar, porque o do Bahia, a gente ainda não viu, esses quatro jogadores jogar, o do Fortaleza já viu, é por isso, que eu não estou falando, de time, eu estou falando, de elenco, tá, deu para entender? Então, em relação ao elenco, a ataque, eu prefiro o do Fortaleza, em relação ao elenco, de meio de campo, olhando, o elenco, e aí, vamos pegar, quando eu falo de elenco, eu não estou falando, só, dos titulares, eu estou falando, de elenco, e por que, que eu acho, que é muito parelho, é, os elencos, porque, o, o, o time titular, os quatro titulares, do Bahia, na minha opinião, podem levar vantagem, aos quatro titulares, do Fortaleza, porém, o elenco, em geral, é, para mim, o elenco, do meio de campo, do Fortaleza, ainda é melhor, do que, o do Bahia, leva uma pequena vantagem, tá, então, tem, os titulares, do Bahia, do meio de campo, para mim, leva vantagem, em relação, ao do Fortaleza, porém, o elenco, do meio de campo, do Fortaleza, em relação, do Bahia, o do Fortaleza, para mim, leva uma pequena vantagem, mas, eu não vou ficar, em cima do muro, eu vou, é, é, dar, a minha pontuação, não vai ter empate aqui, eu vou dar, eu vou fazer o meu critério, em relação, a titularidade, então, na minha opinião, em relação, a titularidade, é, o Bahia, leva vantagem, beleza, em relação, ao meio de campo, então, em relação, ao ataque, o Fortaleza, para mim, venceu, em relação, ao meio de campo, para mim, o Bahia, vence, mas, a diferença, irmão, é muito, pequena, se você, for botar naquele, Photoshop, né, que falam, cara, empate técnico, na, 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 na minha visão, o meio de campo, tanto o Fortaleza, quanto o Bahia, tem, praticamente, um empate técnico, mas, eu não vou dar empate técnico, eu vou dar vantagem, para o, Bahia, agora, vamos aqui, para a defesa, a defesa, do Vitória, tem, Christian Zapata, Wagner Leonardo, Zeca, que aí, estão os laterais também, Lucas Esteves, Camutanga, Raul Cáceres, Patrick, Felipe Vieira, João Vitor, e John, o sistema defensivo, do Vitória, na minha opinião, do time, é o mais forte, o sistema defensivo do Vitória, em relação a um ataque e defesa, o sistema defensivo do Vitória, para mim, é mais qualificado, vamos lá, para o sistema defensivo, do Bahia, lá, para o sistema defensivo, do Bahia, bom, os defensores, do Bahia, Gilberto, Cuesta, que acabou de ser contratado, Canu, André, David Duarte, Gabriel Xavier, Cicinho, Marcos Victor, Caio Roque, e Rian, né, tinha aí, o, 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 o Vitor Hugo, que foi embora, é, então, repetindo aqui, Gilberto, Cuesta, Canu, André, David Duarte, Xavier, Cicinho, Marcos Victor, Caio Roque, e Rian, e vamos para aqui, para o do Fortaleza, o sistema defensivo, Tinga, Bruno Pacheco, Tite, Brits, Benevenuto, Dudu, Tobias, Bruno Melo, Cardoná, e Gonzalo Escobar, cara, outra parada indigesta, sistema defensivo, apesar do sistema defensivo do Vitória, na minha opinião, ser a parte mais forte ali, mas, ainda está atrás, de Fortaleza, e Bahia, agora, esse sistema defensivo, do Fortaleza, e do Bahia, é páreo duro, cara, vamos lá, se a gente pegar aqui, o lateral direito, e você, levar em consideração, o lateral direito, Gilberto, ou Tinga, é que o Tinga, joga de lateral direito, mas também joga de, zagueiro, né cara, ele é um cara, bem, 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 eclésico, né cara, bem, bem, versátil, é, é uma parada dura, se você for pegar em relação, a titularidade, aí você pega, talvez ali, o zagueiro Cuesta, que chegou agora, é, sendo, titular, e você pega ali, o Brits, né, cara, é, torcedor do Bahia, vai ficar chateado, com o que eu vou falar, mas o Cuesta, saiu do Botafogo, em baixa, a torcida do Botafogo, não sente a menor saudade, do Cuesta, menor saudade, tá, ele já foi um grande zagueiro, já foi um grande zagueiro, um grande zagueiro, hoje é, um dos principais zagueiros do Brasil, não, hoje ele não é, torcedor do Botafogo, não sente a menor falta dele, e nem do Inter, vai dar certo no Bahia, a gente não sabe, no primeiro ano no Inter, ele foi muito bem, no primeiro ano no Botafogo, ele foi muito bem, então será que no primeiro ano do Bahia, ele vai muito bem, bom, isso é tudo hipoteticamente, o Brits é um bom zagueiro, é, mas na minha opinião, o Fortaleza tem que reforçar a zaga, essa é a minha opinião, como eu também acho, que o Bahia tem que reforçar a zaga, não acho a zaga, nem de Fortaleza, nem de Bahia, uma zaga altura dos times, essa é a minha opinião, nem a zaga do Bahia, e nem a zaga do Fortaleza, na minha opinião, estão a altura, na minha visão, a zaga é o setor mais fraco, tanto de Bahia, quanto de Fortaleza, a zaga, tanto do Fortaleza, quanto do Bahia, são os mais fracos, em relação a meio, ao meio e o ataque, tá, é, aí você deve ter, no Fortaleza, a Tinga, Brits, Benevenuto, ou Tite ali, sei lá, que é o veterano também, e o Bruno Pacheco, né, aí no Bahia, deve ser, Gilberto Cuesta, é, sei lá ali, é, David Duarte, Canu, aí pelo outro lado, pode ter o Marcos Victor ali, pela lateral, aqui, é, 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 o pré-preferido é a esquerda, o Rian, né, joga ali, pelo lado esquerdo, o Bruno Pacheco, na minha opinião, um grande jogador, melhor, cara, o sistema defensivo, dos dois times, são muito parelhos, cara, muito parelhos, muito parelhos, muito parelhos mesmo, o sistema, defensivo, se for pegar veterano, por veterano, tu pega o Vitor Cuesta, com o Tite, né, bate os dois, é, as laterais, tem dois laterais, bem interessante, né, é, tanto um, contra o outro, num time contra o outro, tem um último passeio com o Tite, com o Tinga, com muita experiência, e o Gilberto, por um lado, com experiência, pode ser o Rian, pelo, pelo outro lado, é, eu acho que as laterais, você pode ali, até dar um pé de igualdade, eu vou, eu vou, é, é, dividir, ou dar, a minha pontuação, em relação a zaga, tá, em relação a zaga, hoje, de elenco, 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 e, aí, dessa vez, diferente do que eu fiz no meio de campo, no meio de campo, é, eu decidi, pelos quatro titulares, achei o meio de campo de Bahia e Fortaleza, muito parelho, mas, pelos quatro titulares do Bahia, eu dei, meu ponto para o Bahia, não, olhei, o elenco, para mim, é muito parelho, cabeça a cabeça, mas, aí, eu dei o ponto para o Bahia, por causa dos quatro principais, em relação a zaga, eu não vou, pelos dois titulares, eu vou, pelo elenco, o elenco, de defensores do Bahia, o elenco, de defensores do Fortaleza, aí, na minha opinião, elenco de defensores do Bahia, e elenco de defensores do Fortaleza, na minha opinião, o elenco, de defensores do Fortaleza, é melhor, do que o elenco, de defensores do Bahia, tá, é melhor, do que o defensor, do Bahia, o elenco, não estou falando de titulares, estou falando de elenco, tá, é, igual eu fiz, o ataque, e eu não peguei titulares, eu peguei elenco, elenco do Bahia, elenco do Vitória, elenco do Fortaleza, na minha opinião, o elenco de atacante do Fortaleza, é melhor, meio campo, Bahia, Fortaleza, e Vitória, achei muito parelho, os elencos, mas para mim, dividir, eu fui, pelo que seria, os titulares, para dar o desempate, e deu o desempate para o Bahia, em relação, a defesa, eu vou pegar o elenco, não vou pegar, quem seriam os titulares, pelo elenco, pelo elenco, para mim, o sistema defensivo, o elenco defensivo do Fortaleza, leva uma pequena vantagem, uma margem pequena de vantagem, em relação, ao Bahia, então está, nos meus cálculos aqui, Fortaleza com dois pontos, Bahia com um, e o Vitória, sem ponto, e aí vamos terminar, com os goleiros, tá, os goleiros, cadê, goleiros, do Vitória, tem o Muriel, né, que todo mundo conhece, Lucas Arcanjo, Maicon, e Fidelmo, que deve ser, da base, acredito que, o titular, titular ali, a titularidade, deve ficar, entre o Muriel, e o Lucas Arcanjo, né, vamos aqui, vamos aqui, para o Bahia, os goleiros do Bahia, Marcos Felipe, Adriel, e Danilo Fernandes, Marcos Felipe, Adriel, e Danilo Fernandes, diz que, o Marcos Gabriel, né, é, é, é o titular, é, 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 deixa eu pegar aqui, e vamos, para os goleiros, do Fortaleza, Santos, João Ricardo, e Maurício, é, cara, a briga vai ficar ali, entre Santos, e João Ricardo, é, em forma, em forma, o Santos é titular, em forma, o Santos, é titular, tá, então, vamos lá, vamos pegar aqui, quem seriam, os titulares, bom, é, do Vitória, eu acho que está começando, com o Lucas Arcângel, é um grande goleiro, é um grande goleiro, no Bahia, é, o Marcos Felipe, que, fez um, em 2023, espetacular, e no Fortaleza, o Santos, que, em 2023, é, 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 teve um 2022 espetacular, tá, ganhando Copa do Brasil, Libertadores, jogador de seleção, jogador campeão olímpico, muita experiência, mas que em 2023, acabou perdendo, é, 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 espaço, e acabou terminando, na terceira, posição, é, na minha opinião, se pegar, todo mundo em forma, todo mundo em forma, os três goleiros em forma, na minha opinião, o Santos é o melhor deles, só que o Santos teve, um ano, que não foi bom, e o Marcos Felipe, um ano espetacular, o Arcângel do Vitória, também é um grande goleiro, mas aí, seria injusto, seria injusto, eu pegar olhando do passado, né, então na minha opinião, é, em relação a goleiro, para esse início de temporada, o Bahia leva vantagem, com o Marcos Felipe, em relação ao Santos, em relação ao Arcângel, do Vitória, então, na minha concepção aqui, em relação ao elenco, dos três, o Vitória, ao menos favorecido, óbvio, e em relação a Bahia, e Fortaleza, dos meus cálculos, setores para o setor, ficou, é, dois a dois, o Fortaleza, venceu, no ataque, e na defesa, e o Bahia venceu, no meio, e no gol, empate, treinador, Voivoda, Rogério Senne, cara, também acho injusto, eu fazer essa comparação, também acho injusto, porém, a gente tem que desempatar, pelo treinador, não tem jeito, adoro os dois, sou fanzaço, do Rogério Senne, fanzaço, Rogério Senne, torço pra cacete, pro Rogério Senne, fazer um grande trabalho no Bahia, eu tenho certeza, que o Rogério Senne, vai chegar à seleção brasileira, tenho certeza, que ele é um grande treinador, sou, sou, sou fanzaço do Rogério Senne, e sou fanzaço, do Voivoda, fanzaço do Voivoda, são dois treinadores, que não tem como, puxar a brasa, pra nenhum dos dois lados, só que, você tem que dar uma olhada, no histórico, no time, e no histórico, no time, o Voivoda, leva vantagem em relação ao Rogério Senne, ou não, Magalhães, mas foi o Rogério Senne, que começou o trabalho, lá no Fortaleza, concordo, é por isso, que é difícil escolher, é por isso, que é muito difícil escolher, o treinador, acho também, que em relação a treinador, são dois treinadores, super capazes, cabeça a cabeça, e eu vou dar, é, uma pequena vantagem, uma pequena vantagem, é, 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 pro Voivoda, pro Voivoda, é em relação, talvez, alguns não concordem, mas em relação, a, a sua permanência no Fortaleza, por ele ter, mantido, o que o Rogério Senne fez, lá atrás, então, pra critério de desempate, mas, sinceramente assim, sem muita certeza, né, que dava vontade de dar empate, só que se eu der empate nos treinadores, vai ficar empate, então, cara, é, eu vou fazer o seguinte, na minha opinião, podendo ter empate, eu coloco os dois elencos, Fortaleza e Bahia, exatamente iguais, pra esse início, de temporada, exatamente iguais, o Fortaleza levando vantagem em alguns setores, e o Bahia levando vantagem em outros setores, o Fortaleza levando vantagem em dois setores, e o Bahia levando vantagem em dois setores, e, empatando, em relação ao treinador, mas se tivesse que desempatar, não tivesse jeito, tivesse que desempatar, é, eu iria escolher, neste momento, o Voivoda, por quê? Pela longevidade do Voivoda, o Voivoda ter levado, esse time, a final de uma sul-americana, está no Campeonato Brasileiro, na Série A, já há algum tempo, campeão de Copa do Nordeste, foi, três, quatro, cinco vezes, sei lá, campeão, cearense, ou seja, por esse pacote, eu dou, mais um ponto, o Fortaleza, em relação, ao treinador, e aí, na contabilidade geral, para início de temporada, por um milímetro, eu coloco Fortaleza, com o melhor conjunto, o melhor elenco, mas na verdade, na verdade, Fortaleza e Bahia, estão muito parede, o que que pode desempatar, no final, para mim, o que vai desempatar, em relação ao Bahia, é se contratar, melhores atacantes, e melhores zagueiros, e o Fortaleza, se contratar, melhores zagueiros, eu acho que Fortaleza, precisa, de zagueiro, e, é, e talvez, um atacante, tá, um atacante, um nove, tá, Bahia e Fortaleza, precisam de um nove, é, e o Bahia, mais opções, para o ataque, mas os dois, também, precisam, de zagueiro, na minha opinião, tanto Fortaleza, quanto Bahia, precisam reforçar, o comando de ataque, ou seja, o camisa nove, e reforçar, o sistema defensivo, que na minha opinião, o sistema defensivo, tanto de Bahia, quanto de Fortaleza, são, os pontos, fracos, desses dois elencos, então, tá aí, a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!